Do que seria o homem se homem não fosse mais E a quadruplitude subisse das patas a pulsar Do que seria a carne se pele não o fosse mais Não suportaria o toque, não aguentaria o tapa na cara E as entranhas, a flor da pele, entranhas, a flor Sentir a saliva que agora corrói Entranhas que a flor da pele destrói Sentir o amargor, sentir o amargor Das entranhas a flor, entranhas a flor Do que seria o homem se poder não o fosse mais Altura, prelúdio, da queda e só Beleza prévia da morte Do que seria a sede se água incendia Se não suportaria o gole, não aguentaria O cuspe na cara, o cuspe na cara E as entranhas, a flor da pele, entranhas a flor Sentir a saliva que agora corrói Sentir a saliva que agora corrói Entranhas que a flor da pele destrói Sentir o amargor, sentir o amargor Das entranhas a flor, entranhas a flor A flor da pele destrói A flor da pele destrói A flor da pele destrói Tchau, tchau.